Mais uma da nossa rainha Risa de Cássia Um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu o boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu o boi Eu estou sempre onde está Ó vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Teus braços, sorte e sua cor Vaqueiro, eu quero o teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu o boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu o boi Teu amor valeu o boi Teu calor valeu o boi Teu você valeu o boi Meu vaqueiro Teu amor valeu o boi Teu amor valeu o boi Teu você valeu o boi Teu você valeu o boi Meu vaqueiro Vai! É o melhor do Brasil Acústico, imagina! Oi! Vai! 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 Eu estou sempre onde está Com uma vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Teus braços forte Sua cor Vaqueiro, eu quero o teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu o boi Teu amor valeu o boi Teu calor valeu o boi Teu você valeu o boi Meu vaqueiro Teu amor valeu o boi Teu calor valeu o boi Teu você valeu o boi Meu vaqueiro Puxa! Só no chiadinho, vai! Oi, oi, ai, 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 ai Uh!